Fala rapaziada, e aí como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar tudo que eu conquistei em um mês jogando no servidor monoconta Draconirus no Dofus, cara, com esse feca aqui. Pra quem não sabe, eu comecei uma série de lives dia 1 de março desse ano agora, faz um mês que eu comecei a fazer lives todos os dias. Ruxando esse feca aqui, tá? Eu jogava ali entre 3 a 4 horas por dia, tinha dia que eu jogava menos, teve dias que eu também não joguei com esse feca, tá? Eu acabei fazendo uma live do Unity, alguma novidade, alguma coisa, servidor especial, e acabou que eu não joguei com esse personagem no dia. Então isso é uma parada que é bom e necessário de ser falado pra vocês entenderem um pouco da evolução e de como foi esse feca aqui, tá? Eu vou entrar aqui com ele e eu vou mostrar exatamente tudo que eu conquistei com esse feca aqui. Já deixa o like no vídeo que isso me ajuda imensamente. Tá rolando um sorteio também de mais de 150 milhões de camas, tanto no Draconirus, tal caixa, você escolhe o servidor que você vai jogar. Ou então até se você vai jogar o Dofus Touch, o novo servidor, você pode optar por o VIP, tá? Eu vou pagar o seu VIP lá. Então de coração entra no Discord, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Entra lá no meu Discord pra participar dessa campanha, tá? Que a gente tá fazendo com o jogo AFK Journey, beleza? Entra lá, você vai saber mais informações sobre tudo isso. E vamos nessa, né, mano? Primeira coisa, mano, sucessos. Eu conquistei 3.368 sucessos. Foi um pouco menos que o meu KRA, porque eu já trouxe dois vídeos, na verdade dois personagens nessa categoria de vídeo, com o meu Sacrier lá em 2020 e com o meu KRA, cara, em 2021. Ambos eu rushei todos eles do zero e eu mostrei tudo que eu conquistei em um mês. O KRA, inclusive, eu fiz com dois meses e três meses, né? Tudo que eu conquistei em três meses jogando nos servidores Monoconta. Só que tem uma diferença. Esse aqui eu não peguei 200. O Sacrier eu peguei 185. E o meu KRA eu peguei 198. Nenhum deles eu peguei 200 por opção. Porque com a quantidade de camas que eu tinha, com a evolução que eu tinha feito com o personagem, eu conseguiria facilmente pegar 200. Mas, com o meu Sacrier eu peguei 3.000 pontos de sucesso. Com o meu KRA eu fiz 4.000. E com esse FEC eu fiz 3.3 mil, cara. Só que lá, os outros personagens, né? Deixa eu diminuir um pouco a música, que tá meio alto. Mas é o seguinte. Com o meu personagem lá no Elisaelle, né? O antigo Elisaelle como Sacrier. Eu peguei 185 e eu fiz o turquesa. Nesse FEC eu já não fiz. Porém, esse FEC aqui, ele fez um enorme número de missões. E eu rushei, de fato, da melhor forma possível. Cada vez que eu rushei no Monoconta, eu senti que eu aprendi muito mais sobre o jogo. Sério, essa é a terceira vez que eu tô rushando do zero. Foi a que eu, entre aspas, menos evoluí. Mas foi, entre aspas, também a mais... E é o que eu mais evoluí também. Porque a quantidade de camas que eu fiz, a forma com que eu explorei o jogo. E, de fato, tudo que eu consegui desenvolver com esse personagem, foi muito maior que os ambos outros dois. Saca? Até tive, talvez, até um pouco mais de missões feitas no KRA. Porque eu grindei muito o KRA. De certa forma, eu joguei o dia inteiro com aquele KRA, tá? Durante um mês. Acho que foi o personagem que eu mais joguei, inclusive, em um mês, assim. Em tempo, né? Qualidade de jogo mesmo. Jogar bastante tempo. E foi o que eu mais evoluí, tá ligado? Tipo, em equipamentos, em sucessos, em dofos, né? Mas ali, eu acho que esse FECA aqui, pra mim, foi o melhor. Na minha opinião, foi a melhor experiência que eu tive rushando do zero. Eu consegui conquistar 5.5 milhões de camas, tá? Esse aqui são camas que eu fiz mesmo. Eu consegui conquistar um set de mais de 20 milhões de camas no 128. Porém, tem um grande porém nisso, tá? Essa Ares aqui, Exu PM, e esse escudo Exu PA, não são meus, tá? Esses aqui foram emprestados pelo meu mano Matheus, tá? Que, inclusive, brota nas calls lá, brota nas lives, inclusive. Tamo junto aí, Matheus. Obrigado pela oportunidade de me passar esses itens pra fazer PVP. Porque esse set aqui, ele é exclusivo pra PVP, tá, rapaziada? Eu tava com o set Rato Branco, Full Overbeat. Optei pra eu trocar por esse set pra conseguir fazer PVP. Então, de fato, esse escudo aqui, Moates, o PA, que tá na casa dos 4 milhões. E esse Ares, que tá na casa dos 8 milhões, não são meus. E esse Gelana aqui, eu comprei, tá? Esse aqui é meu mesmo. Eu comprei pra completar no set. Então, o que é meu mesmo é esse Ares dos Anos de Vida, Gelana no PAPM e Escudos do PA. Que dá praticamente a mesma coisa, né? Na verdade, a única coisa que muda é que eu fico muito mais forte pra PVP com esse set. Porque eu ganho 8 de danos por cento a Feitiço, Crítico. Eu fico até com um pouco mais de vida. Não é algo muito diferente e discrepante. Principalmente pra PVM. PVM não vai mudar muita coisa. Só vai aumentar mais ou menos uns 10, 12 milhões de camas a mais no preço do set. O que, pô, sendo bem sincero, pra PVM não é muito favorável, saca? Pra PVP eu acho que é até bom. Mas pra PVM não tanto. Mas mesmo assim, tirando esses dois itens aqui. Esse set, ele passa da casa dos 10 milhões fácil, tá? O Escudos do PA você vai pagar em 1 milhão. Mais ou menos 1 milhão e meio. Gelana no PAPM também. Já somam 3 milhões. A gente tá com o Turquesa. Turquesa não, perdão. A gente tá com o Esmeralda, o Púlpura. Esses que são os Dolphs, inclusive, que eu fiz. Eu já vou falar em relação um pouco aos Dolphs. A gente tá com o Noma de agitador, tá? Um setzão que eu até paguei bem caro nas partes. Na maioria das partes aqui, paguei bem caro. E é um set muito bom, tá? Eu considero esse set aqui um dos melhores sets que eu já fiz. Pra PVM barra PVP também, se for trocar os equipamentos. E é um set muito bom. Eu tenho 5 milhões de camas. Com esse dinheiro aqui, eu consigo sim fazer um 750 muito bom. Então, de certa forma, eu, na minha concepção, particularmente, tudo que eu rushei, eu consegui aproveitar da melhor forma possível. Estar nível 130, que eu tô aqui. Quero ver que nível que eu tô. 133. Cara, estar no nível 133 com tudo que eu conquistei. Com a quantidade de camas. Volumosa. Eu consigo, por exemplo, colocar mais 3 meses de P2P se eu quiser. Eu consigo, por exemplo, já colocar uns 750 aí da sobrar camas. Entende? Tudo isso eu consigo fazer. Inclusive, eu acredito que eu consigo até fazer um 780, tá? Posso estar errado, mas eu acredito que sim. Porque eu vou vender esse set. Esse set já é meio carinho. Então, um 780 eu acho que é cabível com essa quantidade de camas. Levando em consideração que eu vou vender as partes antigas. Então, é muito favorável lembrar disso. Mas sim, esse set é muito bom. Fiz 3 pontos, 3 mil pontos de sucesso. Eu fiz quase 300 missões. Eu acho que eu poderia ter feito 300 missões ali se eu quisesse, por exemplo, fazer um pouco dos almanacs que eu acabei falhando e tudo mais. Dos dofos que eu conquistei foi o do Cocô, Púrpura, Esmeralda, Vigilantes, Dofaua, Prateado, Cenoura, Dofos Cacau e o do Truz, né? Do Truz. Esses foram os dofos que eu conquistei. Não peguei o Turquesa. Eu acho que eu poderia sim ter pego, tá? Eu acho que ali entre o dia 23 ao dia 29, mais ou menos, eu acabei ruxando coisas que, por exemplo, eu poderia ter priorizado, tipo, ter alguém pra me upar, por exemplo, na arena, jogar um 750 e já ruxar o Turquesa. Porque o Turquesa dá pra você fazer facilmente entre 2 a 3 dias, tá? É bem fácil mesmo. É só você se programar. E aqui no Monoconta, o pessoal chama muita gente pra fazer os calabouços. Tipo, muita gente mesmo, tá ligado? Pra fazer os calabouços do Turquesa. Então, de certa forma, eu acho que eu poderia ter feito sim. Era só ter upado. Mas eu preferi não ruxar, dessa vez, upagem em arena. Porque isso sim estimula você a evoluir mais rápido, né? Porque se você já tem dinheiro pra completar um 750 e você tem a oportunidade de upar na arena, upar, tipo, em métodos de up mesmo, por 150, por que você não faz isso logo, já joga 150 e ruxa as missões? É uma maneira. Porém, eu optei pela forma diferente. Eu falei, cara, pô, vou ruxar só fazendo a missão. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu só ruxei missão nessa aventura. Então, foi muito maneiro. Eu achei super maneiro. Bruno, você vai parar por tempo indeterminado. Porque vai ruxar agora os novos servidores do Dove Stout, dia 3 de abril. Eu vou jogar, tá? Então, já convido vocês, inclusive, que querem jogar também, a jogarem os novos servidores. Vai ser muito maneiro. Vai ser muito divertido. Eu conto com todos vocês, inclusive, nessa aventura. Vai ser muito maneiro, tá? Todos os dias eu vou estar fazendo uma live ruxando do zero no Dove Stout. Que é um jogo que eu nunca joguei tanto, tá? Eu tenho pouca informação. Eu tenho pouco conhecimento sobre o Dove Stout. Então, eu acho que vai ser uma parada super maneira jogar com vocês nele. Mas eu conquistei muita coisa. Fico orgulhoso demais de ter conquistado tudo isso em um mês. Quero saber de vocês, tá? Depois que eu, bom, desestimular um pouco. E ir jogando um pouco menos o Tout. A gente vai voltando para o Monoconto. E vai trazendo os dois jogos ao mesmo tempo, tá? Inclusive, provavelmente, amanhã é dia 1 de abril já. Na verdade, dia 2, né? Hoje é dia 1 de abril. Dia 2 de abril já vai sair dois vídeos de Tout, tá? Falando um pouco sobre o projeto, as atualizações e tudo mais. E se realmente vale a pena jogar. Você que é um entusiasta dos jogos da Ankama. O que você achou? Você acha que eu conquistei bastante coisa nesse do Monoconto? Do zero? Você acha que valeu a pena esse rush? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vou deixar também a playlist no card aí, se eu lembrar. Beleza? Mas é muito simples, só abrir meu canal que você acha a playlist de todas as lives que eu rushei do zero. Eu quero saber também se vocês querem que eu traga um resumo otimizado de tudo que eu fiz. O que que valeu a pena? Onde eu errei? Onde eu acertei? Quais são as melhores alternativas para você tomar, para evoluir rápido o seu personagem? Como você consegue fazer um bom networking aqui no servidor do Monoconto? Para encontrar pessoas que estão no mesmo propósito que você de rushar missões? Nos mesmos calabouços? Saber recrutar em francês? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Tamo junto mesmo, muito obrigado. Vamos para cima, deixa o like, se inscreve. Valeu, valeu. E eu fui. Participei da campanha, rapaziada. Tá na descrição.